Fala, Dias Escolhidos, tudo bem com vocês? O que vocês acham hoje da gente conversar mais um pouquinho sobre o Witch-only, né? Sobre as bruxas e bruxos do mundo digital. Não confundir com Harry Potter, mas talvez tenha alguma coisa a ver, vai, vamos pôr dessa forma. Então, Dias Escolhidos, Witch-only, pra quem não sabe o que é, é um mundo digital paralelo de onde seres mágicos que usam magia vieram, eles vieram de lá, né? E Digimons como o Wizardmon, né? Que muitos de vocês conhecem muito bem, né? Digimon Adventure, é dito que tenham vindo de lá, né? E o que eu vou estar falando hoje não é exatamente daquele mundo, mas sim um pouco sobre os Digimons que vêm de lá, que tem tudo a ver com magia, né? Que como no título desse vídeo já diz, é também chamada de Programação Avançada, ou Linguagem de Programação Avançada. O que é muito interessante de várias formas possíveis. Então, obviamente, eu vou falar desse tema, mas também eu quero trazer algumas suposições que eu vou fazer, certo? Meio que teoriazinhas, assim. O que acontece, pessoal, é o seguinte, que os Digimons que vêm de Witch-only, né? São Digimons que, aparentemente, conseguem usar magia, né? Ou seja, diferente dos Digimons normais que a gente vê por aí, eles aparentemente conseguem aprender diferentes tipos de magia com elementos diferentes, né? Então, Witch-only é baseada inicialmente em um outro bichinho virtual criado pela Bandai há muitos anos atrás, que já é descontinuado hoje, mas eles resolveram deixar esse mundo presente dentro de Digimon. Era um mundo chamado Magical Witches, né? Que se traduz, basicamente, pra bruxas mágicas ou alguma coisa do tipo, né? O que acontece é que era um bichinho virtual baseado em bruxinhas que usavam magias de clãs diferentes que tinham a ver com os quatro elementos que eram mais usados lá. Então, você tinha o vento, você tinha a terra, você tinha a água e você tinha o fogo, né? Cada um com o seu próprio clã. Então, esses Digimons que vêm de Witch-only, eles basicamente lá treinavam magia, né? Eles aprendiam magias diferentes, né? Lá existem escolas pra magia, que eu vou citar aqui nesse vídeo com certeza. E tudo lá, aparentemente, é baseado num grande mundo mágico forrado por monstros que se especializam em usar e aprender magia, né? E como todos esses monstros que vêm de lá são Digimons, acredita-se que lá em Witch-only existam também apenas Digimons, mas que todos sejam mágicos, né? E que eles sejam baseados em bruxas e bruxos do bichinho virtual antigo chamado Magical Witches, né? Então, eu vou estar falando da magia deles. Como que funciona, basicamente? Como eu acredito que funciona? Então, eles chamam essa magia, pessoal, de linguagem de programação super avançada, de nível alto, né? E é muito interessante, porque a gente sabe que o mundo digital, na grande maioria dos mundos digitais, vem de computadores, vem de informações colocadas na internet. Foi criado muitas vezes pelo próprio homem, né? Então, você tem sim linguagem de computador, linguagem de programação aplicada pra caramba dentro do mundo digital, de várias formas diferentes. E esses Digimons que vêm de Witch-only, aparentemente, têm um controle superior sobre essas coisas, coisa que os Digimons normalmente não têm. Então, é muito importante vocês entenderem que alguns Digimons que não vêm de lá, conseguem usar magia. Então, eu vou dar um exemplo pra vocês bem claro, que é o Piedimon, né? Ou Piemon, chame como você quiser. Um dos quatro mestres das trevas originais. O Piemon é um Digimon que consegue usar truques mágicos, né? Ele consegue usar um certo grau de magia, mas não é chamada de linguagem de programação avançada, apenas de magia. Então, o que se entende é que provavelmente vários Digimons conseguem usar magia, mas os que vêm de Witch-only conseguem aprender mais magia. Eles conseguem estudar e ganhar poderes novos através disso, o que não é uma coisa que a gente vê os Digimons normais fazendo. Um Digimon como o Wargreymon, por exemplo, vai ter os mesmos poderes sempre. Ele não vai ir lá estudar e treinar e, de repente, ele vai desenvolver um poder novo. Isso normalmente não acontece. Mas, aparentemente, pros Digimons que vêm de Witch-only, isso acontece, né? Então, vamos começar falando do Wizardmon. Wizardmon, pessoal, é dito que ele se especializa nos tipos de magia, de linguagem de programação avançada, de fogo e terra, né? Apesar que a gente vai ver ele usando alguns ataques elétricos também, porque ele consegue. Porque também existem magias elétricas que vêm de Witch-only, né? Ou seja, o Wizardmon é dito que ele se especializa em terra e fogo, né? Ou seja, quando ele treinou lá, ele decidiu que ele ia se especializar nesses dois. E é um Digimon que busca treinamento, que busca aprendizado pra ele se tornar um mago ainda mais forte. Então, é dito que o Wizardmon veio de Witch-only pro mundo digital pra buscar treinamento, pra buscar aprendizado, pra que ele se desenvolvesse e se tornasse mais forte. Dentro da magia que ele usa, não é dito que ele tá treinando pra que ele evoluísse pra um outro Digimon, e sim apenas pra que ele aprenda mais magia. E quando o Wizardmon se torna o Wizardmon X, né? Que é um Digimon que foi revelado um pouco tempo atrás, é dito que agora ele se especializa mais ainda em eletricidade. Ele consegue usar ataques tão fortes de eletricidade, que ele consegue desintegrar as coisas num nível quântico. Parece que ele tá usando magia até com as próprias mãos, quando ele tá com o Wizardmon X, né? Ou seja, ele se melhorou, ele ainda continua sendo o Wizardmon, porque agora ele tem um controle da sua magia mais forte ainda. Então, muitos outros Digimons, pessoal, que têm citado linguagem de programação avançada, como o Sorcerimon, por exemplo, que é uma versão alternativa do Wizardmon, ou o Flawizardmon, também chamado de Flame Wizardmon, que é uma versão alternativa do Wizardmon que usa fogo, né? Então, no caso, Sorcerimon Gelo, Flame Wizardmon Fogo, também usam linguagem de programação avançada e também vieram de Witchmon, né? Treinam também, buscam melhorar e tudo mais. Inclusive, o Wizardmon tem a Witchmon como rival, e a Witchmon aprendeu magias diferentes do que o Wizardmon pra que ela superasse o Wizardmon. Ela tem ele como grande rival. E ela veio de Witchmon pro mundo digital pra que ela se tornasse mais forte também, e assim conseguisse derrotar o Wizardmon, seu grande rival, né? Então, assim, todos esses Digimons são especializados em magia e aprenderam magia vindo daquele mundo alternativo chamado de Witchmon. E uma coisa muito interessante, pessoal, que foi citada aparentemente uma vez só, é que em Witchmon existe um lugar que é chamado de MT Broken, ou Montanha Broken, Broken Mountain, né? E Broken Mountain, pessoal, que se traduz literalmente pra Montanha Quebrada, é um lugar que existe de verdade no mundo real. Ou seja, eles se basearam nesse lugar, nessa Broken Mountain, pra estar criando um lugar em Witchmon, que aparentemente lá existe uma escola de magia, onde muitos moradores de Witchmon aprendem magia. E essa Broken Mountain é um lugar que existe na Alemanha, que aparentemente é um lugar que é dito ter mistérios e histórias de contos de bruxas que vivem nessas montanhas. E tem tantas lendas sobre aquilo que virou uma coisa, um atrativo pras pessoas, pra turistas. E tem uma cidade próxima, uns lugares próximos com casas, onde ficam lá pessoas se vestindo de bruxas, eles vendem coisas que têm a ver com bruxas pra turistas, né? Ou seja, é um lugar do mundo real que serviu de base pra criar uma localização dentro de Witchmon, onde existe uma escola de magia, né? Onde eles aprendem lá linguagem de programação. O que é muito interessante pra se tornarem magos melhores. Então, pra todos vocês que estão assistindo esse vídeo, eu garanto que tem muitos aí que estudaram ciência da computação, que gostam muito de linguagem de programação. Então, vocês vão entender de linguagem de programação muito melhor do que eu. Porém, dando uma pesquisada, eu sei basicamente o que acontece, eu sei até um pouquinho sobre esse assunto, mas a linguagem de programação avançada nada mais é do que uma linguagem de programação que te dá certos atalhos, né? Que faz com que você faça algumas coisas sem depender da máquina. Com que você faça certas coisas na programação de forma mais rápida, mais fácil, com mais precisão, com, às vezes, menos linhas de código de comandos e coisas do tipo. Mas, assim, é interessante porque os Digimons normalmente são construídos de códigos binários. E pros Digimons aprenderem uma linguagem de programação avançada, com certeza seria uma coisa que eles teriam que aprender na escola, né? Não é uma coisa fácil de se aprender. E quando você pensa em usar linguagem de programação dentro do mundo digital, na hora vai vir na sua cabeça, assim, nossa, você vai fazer alguma coisa meio milagrosa. Um cara, por exemplo, que usava linguagem de programação dentro do mundo digital era o Analog Man, em Digimon World. Você pode também pensar no Easy, de Digimon Adventure, né? Que também usava seu laptop dentro do mundo digital e fazia algumas coisas super diferentes lá. Isso é usar linguagem de programação dentro do mundo digital. Passa a ser bem parecido com magia. E esses Digimons aprendem isso. Então, Digimons como Wizardmon não estão fazendo exatamente magia. Eles estão realizando linguagem de programação avançada, criando elementos, criando ataques e poderes e coisas inacreditáveis. Por quê? Porque eles estão fugindo das limitações que são impostas nos Digimons pelo próprio mundo digital. Como o fato de eles conseguirem usar ataques diferentes que eles aprendem numa escola. Agora, por exemplo, se qualquer Digimon conseguisse ir numa escola de Witchmon e aprender linguagem de programação avançada, então, em teoria, qualquer Digimon conseguiria usar magia. Eu não sei se é uma coisa que é presa em certos Digimons. Por exemplo, só os Wizardmon, os Sorcerymon, as Witchmon. Eu imagino que se for preso a eles, tudo bem, mas nunca foi citado dessa forma. Então, vamos supor que um Gabumon fosse lá e entrasse numa escola de magia da montanha quebrada de Witchmon e ele começasse a aprender magia e ele se tornasse um Gabumon mago que usa linguagem de programação avançada. Isso seria possível? Não sei, certo? Eu não sei, mas nunca foi dito que não é possível também. Então, fica aí pra vocês pensarem nisso. Então, basicamente, essa é a magia dentro do mundo digital, né? Que esses Digimons, inclusive, também usam. Então, eu quero deixar uma coisa aqui no final bem interessante pra vocês, que é pra encerrar bem o vídeo. Quando a gente assiste Digimon Universe, que é o Apimon, né? Lá eles são, basicamente, Digimons que foram criados com uma linguagem de programação mais avançada do que os Digimons convencionais usam. Isso é provado em alguns episódios onde o WarGreymon aparece junto com o Apimon e você vê que a linguagem de programação dos dois é diferente. Eu fico imaginando se os Apmons não teriam uma conexão bem mais forte com essa linguagem de programação de alto nível que os Digimons de Witchmon usam. Se eles não teriam sido criados através dessa linguagem de programação e se os poderes deles não teriam a ver com isso, se o tipo de evolução deles não teria a ver com isso, se os Apmons não estariam bem mais próximos de Witchmon de certa maneira do que os Digimons convencionais. Eu fico imaginando isso, porque a gente sabe que eles são construídos de uma forma diferente e que os Digimons de Witchmon basicamente aprendem uma linguagem de programação bem diferente que pode criar uma ponte aí entre essas duas coisas super interessantes. Mas eu vou deixar isso pra vocês pensarem. Então, pessoal, eu só queria trazer isso nesse vídeo hoje. O pensamento de que o Itone é um lugar super especial e que ele cria essa coisa de mundo mágico Harry Potter, de alguma forma, dentro de Digimon. Recentemente teve um Digimon que foi criado em uma linha evolutiva do Bluecommon, ele se chama Hexeblaumon, é a forma mega dele, que na descrição dele é dito que ele usa programação avançada dentro das suas magias, dentro de seus poderes. Porém, esse Digimon aprendeu isso fora de o Itone. Ele... Esse Digimon, o Hexeblaumon, ele escolheu ir pra o Itone. Então, basicamente, ele é um mago formado no mundo digital mesmo, que usa a linguagem de programação avançada, a mesma de o Itone, mas ele decidiu se mover pra o Itone. Então, ele fez uma... o caminho inverso do que o Wizardmon fez vindo de lá pra cá. O que é muito interessante também, né? Como que o Hexeblaumon aprendeu essa linguagem de programação avançada dentro do mundo digital mesmo, fica um mistério, né? A gente não sabe dizer. Mas tá aí, é um tipo diferente de coisa que aconteceu. Então, Digimon escolhidos, deixem aí nos comentários tudo o que vocês acham sobre esse tema. O Itone é super interessante. Eu adoro falar sobre esse mundo digital alternativo, né? Quem sabe no futuro eles falam mais sobre isso dentro de alguma temporada do anime, algum mangá, sei lá, né? Algum jogo. E se você quiser, se possível, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, clica no sininho. E se quiser se tornar membro do canal, clica no botãozinho Seja Membro aí embaixo. Valeu, Digimon escolhidos. Deixo um abraço muito carinhoso pra todos vocês. Muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse vídeo até aqui. Aguardo vocês para os próximos vídeos. Fui, Digimon escolhidos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.